Eu não quero uma imagem vinculada, vou processar As fotos do YouTube estão na mesma roupa da lente Como que é que faz? Vai, vai, vai Complica Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Véio Vamp, não é você Não quero uma imagem vinculada, vou processar Esse óculos escuro eu não sei quem é Não quero uma imagem vinculada, vou processar Como que é que faz? Está armado, velho Vamp, né? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ele está armado Olha lá, velho Vamp Nem tinha reparado Está vendo? Está vendo, velho Vamp? Até tinha um casaco aqui que esquentou aqui Espera aí